Esperança catangria com preguiça xinitado dentro de mim Atitude tem que ter um passo cura bem, com oportunidade Coisas lamentáveis, camisos de jorandeiras, sangue bons, preto lebe Chuba na rubeira, goteira na bubeira e sem maneira de recuper Será que esroga praga ou babuzato se te apaga? Socos na parede, chuto na cabeça com bafo ganza Momentos de silêncio, saluz e paranoias, histórias e memórias, coisas paranormais Desigual e anormal, pensamentos só sinistro, sorriso cada vez mais maléfico Hoje é uma cobirra, ninguém que se aconchou, boçou, não é de bom Mundo particular, não dá pra regular, ódio se tacubou, morado na bular Desgraça foi presente na bular, pois esperança presente na bolhar e nas andar Vida em jogo louco, cada vez mais maluco, se cruza corre mal, é penalti de bebida Tinta na caneta, veneno na coqueta, homem tá resiste, coqueta quando desiste Existe, é triste, mas diste, no que tá manda, no que tá anda Letras que tá acompanhando pra campanha, destino final, é bom então Afinal, só que decidi conhecendo, nos balanços com a tuta branca Não tá bom cantar matuta, tempos na se vi, canto tudo é refixi Moro na coladeira, batuco ferro gaita, gosto é mal que a bebedeira Batuco ferro gaita, dágua, dá homens bons, tá chuva e na rubeira Sangue, dá homens maus, tá escorre de baladeira, que é maneira assim seja Sangue bons, preto amável, risos e risos sem sentido Olhar tão profundo e tão distante ao mesmo tempo, casaço na aparência Homem é resistência e muto mais que isso Esperança catacria com preguiça chintar dentro de mim Atitude em tem que tem, pa segurar bem, oportunidade Sai de casa, busca a vida, é me joga em tempo, pa fazer pa mim Momento em silêncio, pa aproveitar, solução que a urgente A sabedoria, o que tá aumenta, com inspiração, o que tá alimenta Esperança catacria com preguiça chintar dentro de mim Atitude em tem que tem, pa segurar bem, oportunidade Sai de casa, busca a vida, é me joga em tempo, pa fazer pa mim Momento em silêncio, pa aproveitar, solução que a burjeta A sabedoria, o que tá aumenta, com inspiração, o que tá alimenta Levanta logo de manhã, traz vida, traz dinheiro Mais um filho já fechado, mamando de desespero Mundo rodeado de perigo, muito alguém tá bebendo Nem um sinal, nenhuma ajuda, Deus me acuda Não me estibou ajuda, na hora justamente Que eu tenho que te dar de fuga, pa sendo que nem nunca faz Mas se não te culparam, até bem agir de maneira errada Bandido, ouça a parte, eu mando aquilo que eu crer Mano no fundo, a mim mais um coitado Sem chance, tá tendo a rajar em minha lance Pa mim, pa que esse de meu, se eu te influenci na minha vida Não me encamesteu, não me encamesteu Suta carmão, diabos tem atrás Deus te acompanhando, puxa bafo, solta fumo Tá gira dentro de zona, tá procura rumo Onde estranha rapaz, jim dar outras berras Go abrazo gay pandas, onde estranha as niggas Onde estranha as niggas Esperança que a ta cria, com preguiça, chintado dentro de mim Atitude em tem que tem, pa segurar bem, uma oportunidade Sai de casa, busca a vida, é me joga em tempo, pa fazer pa mim Momento em silêncio, a pouco aproveita, a solução que a porjeta Sabe do meu, eu ta aumenta, com inspiração que o ta alimenta Esperança que a ta cria, com preguiça, chintado dentro de mim Atitude em tem que tem, pa segurar bem, uma oportunidade Sai de casa, busca a vida, é me joga em tempo, pa fazer pa mim Momento em silêncio, a pouco aproveita, a solução que a porjeta Sabe do meu, eu ta aumenta, com inspiração que o ta alimenta Da, 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 da Da, da, da. Da, da, da. Tchau, tchau.